Fala rapaziada do canal, mais um vídeo novo sininho em cenário, eu sou o Rando Thiago, já deixa aquele likeão e se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo e nenhuma notificação aí. Nossa, então se inscreve aí e já deixa o likeão que hoje o vídeo está pesado, a gente vai entregar mais de 80 marmitas para os moradores da rua. E lógico que isso foi a ajuda do PIX da Gratidão, que todo mundo que já pegou uma dica minha de investimento, dica de empreendimento, dica de empreendedorismo ou algum take, a gente refusou isso e fez o PIX da Gratidão para alimentar os moradores de rua. E hoje é dia de entregar, então bora lá, já soca o dedão no like aí e se inscreve no canal e recomenda o amigo. Show! Fala, fala rapaziada. Vamos entregar para o tiozinho ali também. Ah, já passou vários caras aí dando aí, já está dando tudo. Na verdade já passou já, né? Passou. Já foi entregue aí o quê? Entregamos umas 3, 4 marmitas? 3, 4, 1, 6. 6 marmitas? 6. Está foda? Não, perdido. Os caras já comem, mas come mais, né? Achei que um, achei que nós ia encontrar um, gente boa para trocar mais... Mas nós vamos achar um louco para fazer um vídeo bem da hora com nós. Abriu uma marmitona aqui, vamos comer uma aí também, Guca? Ah, já comi 3, só comi 3, mas é uma. Guca já mandou 3, caralho, vamos comer uma aqui. Vamos abrir. Ah, cearense aqui está top, filho. Cearense, farofinha, teve até farofinha, Guca? Pô, tudo é melhor. Aí sim, hein? Calabresa, bacon. Calabresa, bacon, o que mais que você colocou aqui? Feijão, calabresa, bacon. A cearense tradicionalzona, né? É, eu falei, cor, é muito top. Olha lá, parece que tem uns minutos onde entrar aqui, entra aqui? Não, acho que entra. Não, na próxima. Aqui, olha, para subir essa aqui, olha. Para aqui, pô. Vem molecada, acho que vai aprontar, né, Guca? Ah, esqueci. Fala aí, Tavinho. Ah, vem molecada. Tem fama, né? Tem fama, né? Tem fama, né? O cara está com marmita desses loucos aí. Aí, ferrou, não? Aí, pegou, já pega a coquinha também. Abre aí, Tavinho. Ama, filho. Abre aí. Abre o que? Já abriu, já. Já abriu, já. É três marmita. Três marmita e três coca. Uma. Duas. Vai. Três coquinhas aqui, olha. Garva. Tem que ver, só. Garva para precisar. Você está com coca na mão aí? Ah. Três. Tá bom? Três marmita e três coca, senão vai ficar a gente sem coca. Todo mundo já jantou, na verdade, né? Já é. No segundo lugar. Bora. Não, então, os caras... Os caras... É, não. Não, mas dá risada. Não, mas dá risada. É que, tipo assim, ó. Vai moleque novo. Hã? Não, é que, tipo assim, tem uns caras que parecem que estão na rua mesmo porque que é, né, Tavinho? É. Parece que tem uns caras que estão na rua, assim, nem... Moço forte, mano. Você é louco? Aqui que é, mano? É a maldita da cachaça, mano. Olha o tamanho da caixa, tem som ali, ó. Essa caixa é só aí pra nós, filho. E a maldita da cachaça também. Eu acho que... O que que Zé Pilintra, Guka? Que Zé Pilintra? É o Porto Véio, ó, pô. É o Porto Véio da cachaça. Porto Véio da cachaça. Mas... Olha, mas bate aí, pelo amor de Deus. Viu? Mas... Baixou. For all, for all. For all. É, o Zé Pilintra mesmo não, mas tipo assim... É, droga, né, mano? Droga, bebida. Nego briga com a cama, com a mulher. As vezes dá vontade. As vezes aí briga com a mulher. Dá vontade de meter um louco com a motão. Ó, motão. Hum! A pedra também. A pedra também. Pedra é foda também. Os caras desandam na pedra. Eles têm aquela praça ali pra baixo. Eles vão pra baixo ali. E agora... Só fotos e relatos. Vamos ver, mano. Tá duro, tá duro os caras lançando o break, ó. Vamos soltar a marmita pra esse moleque que tá dançando ali. O break no lock, mano. O break, se tu no lock. Vai lá. Show! Gosta ali, gosta ali. Vamos fazer um conteúdo com eles, então. Fazer o rapaziada de adiantar. Não, bora jogar a marmita. Ô, já entrega três ali, pô. Vai, vai, vai. Ah, ia ser da hora, hein. Os caras dançando o break ali, mano. Aí não dança mais nada, cara. Essa daí é sua, hein, Guka. Olha lá. Quanto tá aí? Tá em quantos aí? Dois? Hã? 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 Tá umas três aí pra mim. Onde é que tá o resto da galera? A imagem que anda. A James aí, rapaz. A James aí. Tá um pesado. Vai dar umas três aí pra James. Descobre. É o Garfin, Garfin, Garfin. Aí, James. Manda um salve aqui pra nós, James. Salve, salve. Vou pegar a coquinha aqui pra James. Boa, James. Tem o whisky lá. Tem o whisky. Onde é, James? Nós trouxemos também. Alô. Manda bala já, que tá quentinho, hein. Tem limãozinho também? Oi, tá vendo? Pimenta pra dar uma roida. Ai, tá vindo fora, cara. Fugiu da Globo. 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 Quem quer sair? Robson. É Robson. Quer uma ou quer duas, Pimenta? Quer uma ou quer duas, Robson? Não, não, mano. Fugiu da Globo. Ae, rapaz. Boa. Olha a coquinha, coquinha. Tem garfo? Tem uma coca aqui. Tem uma coca? Oi, ó. Tá com corona, Robson? Corona, bro. Quando pega a gente, dá um risco com mais. Tem garfo? Tem garfo? Tem garfo. Tem garfo? O que é o resto das turmas? O que é o resto? O outro pessoal. Não, só eu, meu. Só você e Deus. Deus e eu. Diogo, o Scar. Ele tem garfo? Fica lá na Bambula. Na onde? Lá no Bambula, na praça. É, vem barulho mesmo. Agora vai. Agora vai. Esse daí tá no fogo, parece, não tá? Tem que ir na captura. O negro fica escondido, cara. O negro fica escondido, meu irmão. Pior que tá tua, velho. Pior que tá tua, meu irmão. Fica no buraco. Só fica no buraco. Tem que se esconder, né, mano? Tem que ter pessoa com maldade, né? Tem os caras ficando maldades, né, também. Tem que ter pessoa com maldades, né, velho. Eu tô livre, velho. Ah, é foda. Você conhece esse rapaz aí? Não. Olha o cheiro. É morto, é morto, é morto. É morto, é morto, é morto. Ah, os caras estão trocando ideia lá dentro. A galera tá pegando um pouco de comer lá dentro, ó. E aí, pai? A Chica. Quanto a um, hein? Quanto a um, hein? Não, hein, Chica. Peraí o chupeto. O chupeto não tá aí hoje? Vê o que custava. A chupeta tá! Tá, gente, parece todo mundo. Tá, gente, parece todo mundo. Seis, Gustava? Ó o garfinho, ó o garfinho, garfinho. Ó o garfo, ó o garfo, ó o garfo. Tem seis, velho, aqui, Diego. Seis? É. Oi, não, olha. Aí, Chica. Aí sim, Chica. Sambando, Chica. Como é que tá chupetar? Devia dar pitú pra Chica, né, mano? O que? Devia dar pitú pra Chica. É, você não quis dar pitú? Ó, ó, pouquinho pra cá, é. Quanto é aqui? Vai, mãe, tem quatro, hein? Tem quatro, é? É. Você tem quatro, é? Ah, é? Ó, ó, ó. Tá, ó, ó. Vou colocar quanto pra turma não ter menino na rua? Não, tem garfo aí. É difícil deixar. Ó, os garfos. Pega o chame no garfo aí. Falta a pinga agora, que dá bufoca ou não? O que? Falta a pinga ou a troca? Não tem, não tem. Não tem, não tem. É. Tá duro chá, né? Tá rodando aí em cidade, hein? Eu falei pra diga o que ia vir, né, legal? Com os garfinhos. Que gostoso, tá? Olha a garrafa pra levar. Tem que levar lá amanhã, né, Abri? Pra lá. Vamos ver a garrafa. Leva mesmo pra ele, velho. Eu pulo lá, cheio de caroio. Eu já como que tá as quentinhas, hein? Beleza. Olha só, tá vindo. Você é assim, com a roça, ó. Olha só, tá vindo. Olha, leva pra ele. Falou, leva pra ele. O outro que tá vindo com aí todo mundo, ô... Tavinho conhece todo mundo. Nove horas. Nove horas, dez horas. Vai dez horas mais fácil. Olha, vai comer aqui, você comer no story. Vendei garrafa aqui. De vidro. Garrafa gorduchinha. Conhece todo mundo, Tavinho? Ah, só celebridade, né? Mostra o estoque aí pra lá, Guka, como que tá? Tá acabando. Tá acabando. Tem bastante, velho. É, é. Olha, mas duas aí. Olha a primeira vez aí, ó. Pra reforçar. Pra reforçar, pra reforçar. É nóis. Tô acarregado, hein? Cuidado, hein? Olha, a gica, foi um ano. Olha, ela toda pula, Guka. Olha, olha. Dá dó, né, Guka? Dá dó, né? Parece que é forte. Todo mundo tá feliz. Tá feliz, tá bom. Tá dó, né, cara? Foda. Agora foi mais uma levada. E parece que os caras, aí, tá meio louco. Tá meio louco, porra. Tá forte sim, tá forte sim. Mas também tá acordando com todo mundo. O quê? Mas não tá tarde ainda, mano. Tá tarde não, pô? Não sei. Tá tarde tá pra... Tá tarde pra comer. Tá tarde pra comer? Tô. Tá não, Rão. Cortei. Abre, Guka. Já era. Já era. Nem pegamos ele pigo, hein? Ele tá pigo ali. O Negão ali dentro. O Negão tá bambiando, ó. Já saiu com a marmita de engão. Tá louco, não vai, não. A gente vai comer. Mas nem eu não compro a marmita de cigarro, não. Tá louco, velho. Tá louco? Quem vai comprar a marmita dele, rapaz? Tá louco, Rão? Ele falou que é aniversário dele, daí... Ele criou o chinelo, ó. Ele criou o chinelo, ó. Ele criou uma... Uma piava da Paulada, mardita. Mas não tem nada aqui, só tem... Dei três cigarros. Se eu tivesse comido o chinelo, tava bom. Ah lá, cem de alusia, né? Ah, agora tá na reserva já, hein? Agora fodeu. Vai por mim, ó. Escondido nas trevas, vai por mim, ó. Não saiu daína aí, primo? Não, não, não. Não, não, não. O senhor tá chamando aqui, né? Pô, quero, senhor, primo. Boa noite, boa. Boa noite, primo. Pô, Deus, é pra sois, tá, primo? Se eu não deixo de dar nada pra você. Você que tá pensando em que mais uma, senhor? Quero, senhor, tá pensando em que mais uma, primo. Não, não tem você, não. Viu, primo? Fica com Deus todos nós aí. Dá uma coca aqui, primo. Tem coca aqui, primo. Tem garfo aí? Tem lá. Tá dormindo, primo. É na hora boa, hein? Agora é na hora boa. Vai salvar a janta, né, primo? Deixa eu cortar um lado pra vocês, tá bom, primo? Vai, na minha oração, vou olhar pra vocês, tá bom, primo? Fica com Deus, tá? Boa, primo? Você também, fica com Deus. Fica com Deus. Fica com Deus.